Você tem errado viver Me delas voam lá de cada anaxe E não desarrubar Vão na melhor vida Nenhum-ma-te-ma-vi-t-i-me-ei-duniyé-gé-me-ei Ih- conhe-me-ei-e-ev-e-e-i-e-e-e-e-ni-me-e-ra-ng-e-e-ko-e-ve-ma-a Vizhna de ma a ala me duga, do nio e ducco tana hei vei Kuita cura asarun hi ala kuva gul vei Meenu me diya tu mei ye dek nikangou bim O que você gosta de ver, não me deixe de ver... Você gosta de ver... Você gosta de ver...